Você estar nos palcos e você estar na telinha e poder interpretar, não é simplesmente ler um texto, tem que ter talento. E acima de tudo, você interpretar também é gosto. E a Adriana, ela sempre foi encantadora e é encantadora, com papéis brilhantes. E um lance até inusitado que eu posso falar, porque a gente negro sempre teve muito mais dificuldades a respeito a tudo e a todos. E posso falar porque a gente é da mesma cor e tudo, mas assim, o talento ele sobressai, nada resiste ao talento. E você venceu o preconceito, você mostrou o seu talento e acima de tudo por ser uma mulher. Então a mulher, ela pode estar onde ela quiser, ele dá o seu talento, o profissionalismo e você representa as mulheres que querem, as mulheres até da periferia, as mulheres que às vezes não se sentem valorizadas, falam assim, poxa, será que por eu ser desse jeito, aquele outro, será que eu vou conseguir chegar? Essa mulher chegou no topo, e aí ela está aqui, contigo, com a gente, é verdade, isso é lindo. Isso é lindo, gente. Então eu queria te perguntar, essa trajetória toda, com a permissão do Carlinho, e poder vencer essas barreiras. Sabe, hoje uma colega colocou...